Olá, bem-vindos a mais um programa Encontro Interior. E hoje eu vou falar sobre um trabalho interior que a gente junta com a energia do outono. Bom, outono, né? O que acontece? Quando a gente observa a natureza, o que acontece no outono? Ela começa uma grande renovação. Então, a natureza começa a soltar as antigas folhas para que elas caiam ao solo. Essas mesmas folhas fertilizarão este solo e assim vai durante todo o outono até chegar o inverno, quando essa grande transformação finaliza para que a renovação pós-entrada do inverno comece. Então, o outono traz essa energia do preparo para uma limpeza, para esta purificação, para deixar para trás os antigos hábitos que nem combinam mais com a gente, as dificuldades que a gente já não quer mais, enfim, as melhorias que a gente quer fazer e que está com alguma dificuldade. Então, o outono, ele nos ajuda por similaridade da natureza, nós fazemos parte dela. Então, a gente consegue usar essa mesma energia que a gente vê à nossa volta, mas de uma maneira interior. E como que a gente faz isso? Tem um monte de maneira, olha só o fato de você parar durante o outono para refletir e decidir o que você não quer mais fazer, o que você deseja deixar para trás, mágoas, desconfortos, enfim. Só de você refletir, pode ter certeza que você, junto do outono, você já está fazendo uma transformação. Mas, a gente pode dar uma forcinha, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer no outono, já que as folhas estão secando e caindo, é trabalhar com a folha de louro, porque o louro a gente encontra fácil, já sequinho, não é verdade? E traz esse simbolismo da folha mesmo caindo, da folha seca do outono. Então, eu pego um monte de folha de louro seca e daí, uma vez por dia, uma vez por semana, enfim, quando eu paro para refletir sobre as coisas que eu gostaria de deixar para trás, eu pego uma folha de louro, pego um lápis e escrevo nessa folha de louro o que eu quero deixar para trás. Qualquer coisa. Então, ai, a mágoa daquele meu amigo que, enfim, um amigo que me magoou, falou coisas que me magoaram. Uma folhinha. Daí, eu pego essa folhinha, olho entre as minhas mãos, reflito sobre isso e falo, eu não quero mais carregar essa mágoa comigo, não. Eu quero que ela, eu quero deixar que essa mágoa vá embora. Então, eu pego essa folhinha que eu fiz, escrevi a mágoa desse amigo, dessas palavras desse amigo, vou na janela, assopro para que o vento leve longe, ou se eu estou caminhando, eu levo a folhinha comigo e deixo no pé de uma árvore, para que o vento, a hora que ali bater, leve aquela folha embora, ou ela mesmo se retransforme, se transmute em algo que fertilize aquela própria terra, para trazer uma nova possibilidade. Então, eu deixo a natureza levar essa folha. Daí, passa mais um tempo, quando eu paro para refletir de novo, pego mais uma folhinha de louro e escrevo outra coisa que eu gostaria de deixar ele embora. Por exemplo, a dificuldade de fazer dieta, vamos colocar, escrevo, dificuldade em seguir a dieta, de seguir a dieta, dificuldade em seguir a dieta. Daí, eu ponho na minha mão e falo assim, ah, puxa vida, eu quero fazer a dieta. Então, essa dificuldade, eu quero que vá embora. Então, reflito sobre isso, realmente é isso que eu quero. Faço a mesma coisa, ou assopro com força ao vento, ou deixo em algum lugar da natureza para que o vento mesmo leve, naturalmente. No pé de uma árvore também é a opção, como eu falei. E assim eu faço durante o outono. Deixo lá, numa mesinha, uma cumbuquinha cheia de folhinha de louro. E isso é bacana, por quê? Porque toda vez que eu passo perto da cumbuquinha da folha de louro, já é como um lembrete, como um gancho na minha mente que fala assim, ou, você não vai fazer nada não e deixar alguma coisa lá atrás? Porque senão, na correria do dia, passa o outono, acaba tudo. Você fala, não fiz uma folhinha de louro. Então, eu já deixo lá na cumbuquinha, porque toda vez que eu... É como uma pressão, sabe? Eu falo assim, olha, está lá me cobrando positivamente. E daí, durante todo o outono, eu faço isso. Não importa se eu faço uma folhinha de três, dez, vinte. O que importa é que aquilo que eu olho me dá realmente vontade de trabalhar e usar essa energia de toda natureza que eu faço parte. Para me ajudar com essa história, eu faço. E assim tenho feito e já consegui me melhorar bastante. Vamos tentar? Tchau, 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 tchau.